uma aula animada, porque a aula com pouco aluno é muito chato. Eu gosto de... é igual humorista, gosta de plateia, eu também gosto de plateia. Então, chamem lá, é chatíssimo dar aula com cinco alunos, dez alunos, eu meio que desanimo, sabe? Então, quando tem... eu queria que tivesse 200. Só que cabe só 100. Mayara vem na aula, Ana Clara. Boa noite. Tem uma luta Jedi aí na sala. Quem é o Jedi lá lutando? Acabei de citar o Luke Skywalker e alguém virou Jedi. É o Eduardo, irmão do Leonardo. Eu sei que é o irmão do Leonardo, porque tem o... sei lá, facdino. Ah, então eu vou conseguir voltar a usar, porque eu convido os alunos para participar das minhas aulas, para eles não precisarem ficar pedindo os links. E são aulas extras que eu dou, sabe? Para a formação dos alunos. É porque eu não estou conseguindo usar o Google Agenda, porque às vezes eu preciso... e por que eu mando o convite? Se eu mando o convite, a gravação da reunião vai para o Drive, e aí vai para o Drive, fica acessível para a pessoa que foi convidada. Do jeito que está, que eu não estou conseguindo configurar no Google Agendas, a pessoa não consegue depois assistir a reunião, só se eu mando o e-mail. Mas aí, se regularizar, beleza. Eu estou preocupado. Uma ou outra vez eu compartilhar, não tem problema. Mas, assim, ter que compartilhar todas as vezes é complicado. Então, eu achei que tinha alguma mudança na política. Mas, assim, por que o meu pessoal está funcionando? O Agendas pessoal está funcionando. Eu tenho um Gmail, e no da educação não está funcionando. Eu tentei ir no pedagógico, não está funcionando. No meu, não está funcionando. Mas o meu pessoal está... A galera está chegando. Vai ter ONC esse ano, e o Podemos vai se inscrever na ONC. E vamos escrever também na OBRL. Em todas, na OBI, só que a OBI é por escola. Inclusive, a OBI modalidade programação, as inscrições encerram hoje. Então, se você quer que a tua escola participe da OBI programação, tem que pedir para o professor escrever até hoje, tá? Na programação. Modalidade programação. Paula, ainda não tem da ONC. Que eu não sabia da ONC, tá? Só tem a modalidade de programação... É da... Samuel, para você saber o que é Podemos, a Paula postou uma explicação do que é Podemos lá no Instagram. Então, não vou dar spoiler. Você vai ver lá no Instagram, certo? Por que você vai ver no Instagram? Para gerar engajamento. Vou fazer... Não vou fazer igual aos Cactus, da Juliette, que dão spoiler do que está lá. Tá? E não... Certo? A OBI modalidade de programação encerra hoje. A modalidade de iniciação encerra semana que vem em inscrição. Eu não vou escrever nenhuma escola na modalidade de programação, viu? Só vou escrever na modalidade de iniciação. Eu preciso aprender programação ou ter alguém no Podemos que dê aulas de programação. Eu já pensei no Júlio da aula de programação. Só que o Júlio está sobrecarregado. E, Paula, você precisava também aprender... O Júlio não vai deixar. O Júlio é o webmaster do site, sabe? Ele não está dando conta de atualizar. Até agora, não está atualizada a... A Olimpimate Júnior lá no site. Entendeu? Não tem. Só no Papert. O Papert, eu que programo. Porque o Papert é fácil. Agora, aquele site do Olimpimate é mais complicado. E ele tem que pôr o Olimpimate Júnior lá. Me ajuda a cobrar ele, Paula? Porque eu acho que ele vai te ouvir mais do que eu. Somente depois do show que a Paula deu hoje. Espetacular. Você tem que pôr aquilo lá para o futuro, Paula. Eu tenho vontade de aprender a fazer esses negócios de site mesmo. Então, mas aí, a aula de programação precisava de alguém que soubesse ensinar isso. Sabe? Porque eu não sei programação. Não sei programar nada. Entendeu? Eu sei programar, no máximo, o meu despertador. Tá? Pessoal, os presentes, mesmo que estavam na outra aula, precisam colocar no chat os dados. Tá? Põe aí os dados que eles têm que colocar, Paula. E eu vi que hoje, vários que estão vindo em todas as aulas ainda não apareceram. Tá? Tem algumas Olimpíadas que o Podemos pode escrever pessoas externas. Outras, infelizmente, não pode. Tá? A OBI, o regulamento não permite. Então, na OBI, eu só estou escrevendo as escolas de Muzambinho e as escolas públicas, estaduais e municipais de Muzambinho e a escola estadual Caio Buquerque de Nova Resente. Na OBRL, eu só vou escrever as escolas de Muzambinho também. Então, se a escola sua escrever, depois divulga os dados que a gente posta nos nossos anais. Anais é um nome muito feio, né? Anais, mas significa o que é produzido no ano. E o Podemos tem um negócio chamado Anais. Os anais do Podemos são livrinhos online que contam tudo o que aconteceu no Podemos. E a gente faz uma relação de todo mundo que ganhou medalha que participa do Podemos. Então, a gente publica nos anais. Então, se vocês quiserem, vocês são participantes do Podemos e vocês querem que alguma medalha que vocês fizeram por conta de vocês seja incluída nos anais, a gente põe, porque é aluno do Podemos. Só que as Olimpíadas que estão... Por exemplo, Canguru. Canguru, Muzambinho, Cabo Verde e Nova Resente, está nos anais. Agora, as outras escolas, colégio tiradento, polícia militar, ficou de me mandar o resultado, mandou ainda. A escola aí de... Os outros alunos que ganharam medalha e que não são alunos das escolas que a gente organizou, tem que me falar, eu ganhei medalha do Canguru. Posta lá que eu ganhei, tá? Até me deu uma preocupação aqui. Veio na cabeça de alguns alunos que já me mandaram e eu não fiz nada. Então, vamos lá. Existem três aplicações do Teorema de Pitágoras mais clássicas, tá? Vamos aprender elas. Mayara Lins, a mais velha, Mayara, né? Falou disso aqui, tá? E aqui está a demonstração. E você pode decorar a fórmula. O que é um quadrado? O que é um quadrado? Quem sabe explicar o que é um quadrado no chat? Quem sabe explicar o que é um quadrado? Pode ser em áudio também. O que é um quadrado? Quem sabe? Defina quadrado. Que tem um lado e ângulo igual? Exatamente, Laura. Mas o Samuel e a Paula falaram que tem os quatro lados iguais. Então, você já vira a bandeira do Brasil, não já? Na bandeira do Brasil tem um negócio amarelo que tem quatro lados iguais. Na definição do Samuel e da Paula, isso é um quadrado. Um quadrado não é quatro lados iguais. Ele tem que ter duas características. Tem que ter os quatro lados iguais. Isso é a característica de losango. E tem que ter os quatro ângulos retos ao mesmo tempo. Para ser quadrado, tem que ter essas duas coisas. Quatro lados iguais, ou seja, tem que ser losango. Quatro ângulos retos, ou seja, tem que ser retângulo. Só se ele cumprir essas duas condições ao mesmo tempo que ele é um quadrado. Ele é um polígono regular. Ele é uma figura que tem quatro lados e quatro ângulos iguais. Então, a definição de quadrado é um quadrilátero com quatro lados e quatro ângulos congruentes. Congruente, Otávio. O que é congruente? Congruente é que tem medidas iguais. Porque esse lado aqui, a gente fala que é igual a esse. Mas, na realidade, não é igual a esse. O igual é só uma coisa... Uma coisa só é igual a ela mesma. Eu digo que D é igual a L raiz de 2, porque D e L raiz de 2 é o mesmo número. Então, quando eu falo duas coisas de mesma medida, eu falo que essas medidas são congruentes. Deixa eu avisar aí de novo. Pessoal, não brinca aqui. Não é igual a jornal? Não é igual a jornal, os dois. Vou deixar aí fora. Só vai pragar. Só desculpa, eu tenho uns 30 sobrinhos aqui. Brincadeira, só três. Tá? Então, congruente é que tem a mesma medida. Vamos provar que essa fórmula é verdade. Diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono, tá? Então, dois vértices não consecutivos de um polígono são ligados por uma diagonal. O quadrado, obviamente, tem duas. Uma delas é essa aqui. A outra tem exatamente a mesma medida. Como que eu calculo a diagonal? Bom, quadrado tem um ângulo reto, certo? Tem dois lados iguais. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. E além de ser retângulo. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Pelo teorema de Pitágoras, tira a raiz quadrada do outro membro, né? L ao quadrado é L, L raiz de 2. Então, essa é a fórmula diagonal do quadrado. De acordo? O professor de vocês precisava também pedir prove que a fórmula é isso, tá? Não basta usar a fórmula, tem que provar que ela é verdade. Tá provado. Provei por A mais B. Agora, eu vou provar que a altura do triângulo equilátero... Nossa, mas eles continuam gritando ali fora. A altura do triângulo equilátero é isso aqui. Minha casa é enorme. Tem 100 metros quadrados o quintal. Eles vêm justo aqui na janela brincar. Ó, então... Isso eu falo, mas eles acham ruim, sabe? A altura do triângulo equilátero... O que é um triângulo equilátero? Quem sabe me dizer o que é um triângulo equilátero? O que é um triângulo equilátero? Ou equilátero? Que tem todos os lados iguais e todos os lados iguais. Sim. No caso, é o que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Mas não precisa falar que tem todos os ângulos iguais, porque se tiver os três lados iguais, tem os três ângulos iguais. Se tiver os três ângulos iguais, tem os três lados iguais. Diferente do quadrado, não tem como você mudar as medidas angulares e fazer um triângulo que não seja equilátero. Então, esse triângulo equilátero tem todos os lados iguais. E a altura dele, H, a altura forma 90 graus. Quem assistiu a aula de ontem das três horas, lembra que eu falei que era altura? A altura é um segmento de reta que forma 90 graus com a base. Isso é altura. E eu expliquei ontem... É possível que vocês estão gritando? Está gritando, pessoal. Oh, eu estou trabalhando, meus amores. Não grita. Nem escuta. Nem dá bola. Então, veja, desculpa. A altura forma 90 graus. Além disso, a altura é mediana. Lembra que eu falei ontem na aula, quem foi na aula das três, que a altura divide um lado em duas partes exatamente iguais? Que a altura coincide com a mediana no triângulo equilátero? Então, o triângulo equilátero, a altura é igual à mediana. Então, isso aqui é a altura, isso aqui é a mediana e também é a bissetriz. Isso daqui, então, mede L sobre 2, que é metade do L. Eu quero achar uma fórmula para achar a altura. Olha lá. A fórmula para achar a altura. Isso aqui é um triângulo retângulo. Altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. E pelo teorema de Pitágoras, eu vou resolver essa equação aqui. H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 é igual a L ao quadrado. Eu vou isolar o H, tá? Eu vou isolar o H. H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L sobre 2 sobre 4. Só que eu estou subtraindo fração, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, que é 4. 4 por 1, 4 vezes L, 4L ao quadrado. Certo? Então, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Eu estou fazendo álgebra, tá? Álgebra da mais simples. Então, o que é o H? Raiz quadrada disso aqui. Vamos tirar a raiz quadrada de 1 por 1. Raiz quadrada de L ao quadrado é L. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4, 2. Essa é a fórmula da altura do triângulo equilátero, ok? Tem que decorar? Olha, vale a pena decorar, tá? Mas precisa também entender como faz. Perguntas a respeito disso aqui? Ou tá tranquilinho? Tranquilo, né? Tranquilo. Certo? Tranquilo, beleza. Vamos lá. Agora, tem um vídeo aqui, tá vendo? Você clica ali e eu tô explicando. E a área do triângulo equilátero? Você concorda que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2? A base aqui é L. Base é L. Já a altura é o que eu acabei de provar. L raiz de 3 sobre 2. Só simplificar essa fração. Vamos pegar o L sobre 2 e multiplicar pelo inverso disso aqui. O inverso disso aqui é 2 sobre L raiz de 3. Certo? Não. Não é inverso. Aqui não é divisão. Aqui, burro, dá 0 pra ele. Vou multiplicar por L raiz de 3 sobre 2 mesmo. Certo? Aí, o que eu faço? L vezes L, L ao quadrado. L ao quadrado raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Eis o milagre da fé aqui. É a resposta da área do triângulo equilátero. L ao quadrado sobre 3, sai de 4. Eu nunca decoro essa fórmula. Toda hora eu tenho que deduzir. E a partir dessa fórmula, dá pra deduzir a fórmula do hexágono regular. Sabe o que é hexágono? Hexágono é o polígono de seis lados. O Brasil quer ser hexacampeão. Quer ser hexacampeão. Está tendo a eliminatória da cópia. O hexágono é composto por seis triângulos equiláteros. Cada triângulo equilátero tem lado L. Então, a área do hexágono é seis vezes aquilo ali. Então, é 6L raiz de 3 sobre 4. Só que eu simplifico fração. Então, pra quem não sabe ainda a fórmula do triângulo do hexágono, essa é a fórmula da área do hexágono regular. Ok? Tranquilovski? Mec? Esses exercícios que eu vou fazer aqui, eu corrijo todos eles num vídeo que gasta 27 minutos e 32 segundos. Tá? Eu não sei o que é Mec. McDonald's? Ué, pessoal, acho que a numeração do exercício está tudo errado. Tá? Ah, gíria. Tem umas gírias que eu não entendo, sabe? O pessoal começa a falar umas coisas pra minha mãe. O que ele está falando? O que você falou, Paula? Vai sair 19? Não entendi, Paula. É, eu vou ter que sair às 7, porque eu tenho ensaio. Aí eu prefiro ensaiar agora às 7 do que ensaiar nas aulas das 8, porque eu acho que a das 8 vai ser melhor. Tá. Beleza. Então, vamos lá. O perímetro de um quadrado é 20. Qual é a diagonal? Veja, se o perímetro do quadrado é 20, quanto que mede cada lado? Perímetro é 20? Então, cada lado mede 5. Certo? Perímetro de... Mede 5. Então, diagonal, 5, raiz de 2. Facinho, né? Nossa, eu aprendo umas gírias muito interessantes, sabe? É, igual eu falei, eu ouvi falando que fulano flopou no Instagram. Falei, credo, o que será que ele cara fez? Flopou? E também não entendo o nome dos jogos. Um dia um cara perguntou para mim, professor, você conhece Fortnite? Falei, conheço, já passei no meu cachorro. O aluno ficou olhando para mim, você passou Fortnite no cachorro? Era front line, um remédio para a sarna. E o cara falando, eu achei que estava falando. Era um jogo, tá? Esse aqui para frente é Mac. Agora, essa questão é o contrário. A diagonal de um quadrado tem 7, raiz de 2. Quer saber o perímetro? Ora, se a diagonal tem 7, raiz de 2, cada lado mede 7, né? Então, perímetro é 7 vezes 4, é 28 centímetros. Certo? Fácil, não é? Só que se não souber que a fórmula é diagonal L, raiz de 2, você não resolve, tá? Para agradar o professor, coloque assim, ó. Diagonal igual a 7, raiz de 2, perímetro em derrogação. Aí você coloca L é igual a D, não, D diagonal é igual a L raiz de 2. Aí 7 raiz de 2 é igual a L raiz de 2, corta esse com esse, então L é igual a 7. E aí você vem para cá, tá? Depende do que você estiver fazendo. É importante produzir escritas boas de textos. Ok? Perguntas, comentários, observações. Paulo, eu vou sentir tua falta, ó. Põe as informações aí, Paulo. Você não enxerga, Ana Clara? Peraí, deixa eu aumentar. Ana Clara, passo sim, eu fiz muito pequeno, agora eu aumentei, mas eu vou ler e vou tirar os dados aqui para te ajudar, tá bom? Eu vou passar todos os materiais, vou postar lá no Instagram. Perímetro de um retângulo é 14. Eu não vou por unidade medida, não. Um dos lados mede 4. Que é saber a diagonal do retângulo. Não funciona a fórmula aqui. Então eu vou desenhar o meu retângulo, tá? Vou desenhar o meu retângulo. Eu vou colocar a diagonal. Eu vou dizer que a diagonal, eu quero saber quanto que é. Eu sei que um dos lados mede 4. Para eu saber a medida do outro lado, eu vou pensar o seguinte. O perímetro não é 14? Então a soma dos quatro lados é 14, tá? Então se a soma dos quatro lados é 14, esse lado mais esse é 7, olha. Às vezes o teu desenho fica aqui, ó. Daqui até aqui mede 4 e aqui até aqui mede 3, tá? O desenho está distorcido. Mas o desenho está distorcido porque eu não sabia quanto que era, tá? 4 mais 3, 7, certo? Então quanto que mede a diagonal? Aqui mede 4 também e aqui mede 3 também. Quanto que mede a diagonal de cabeça? 3, né? Triângulo 3, 4, 5. Famoso triângulo 3, 4, 5. Então mede 5. Se quiser fazer as contas, pode fazer. Vocês viram como esse exercício é mamão com açúcar? Não é, Samuel. É que a gente não sabe quando a gente elabora o desenho. A gente tem que fazer um desenho de esquema. É igual, por exemplo, quando você vai ensinar a pessoa a chegar na tua casa. Você coloca assim, ó. Eu vou ensinar a pessoa a chegar de Alagoas até na minha casa. Então a pessoa está lá em Alagoas, ela pega o avião, vem até Muzambinho. Aí chega em Muzambinho. Aí vamos supor que ela quer ir para Nova Resente. Aí ela vem de Muzambinho até Nova Resente, tá? Então veja. De Muzambinho até Alagoas tem uns mil quilômetros. De Muzambinho até Nova Resente tem 30. Então isso aqui está fora de proporção. Mas para a pessoa entender, vale a observação, tá? Calcule a altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 4 raiz de 3 centímetros, tá? Eu quero saber a altura e eu sei que o lado mede 4 raiz de 3. Aqui é uma simples aplicação da fórmula. A fórmula não é que a área é igual a L raiz de 3 sobre 2? Não, é altura, né? Área não, eu quero altura. A altura não é L raiz de 3 sobre 2? O L é 4 raiz de 3. Então eu vou fazer 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Então quanto que é 4 raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 4 vezes 3 dividido por 2, 12 por 2, 6. Tá? Então a... A altura... A altura... Mede 6. Certo? Ok? Alguma pergunta a respeito disso? Só aplicar a fórmula, né? Nem fiz o desenho. Dá para fazer o desenho também. Mamão com açúcar, né? Olha aqui. Perímetro de um triângulo equilátero é 18. Calcule a altura. Eu sei que o perímetro do triângulo é 18. Eu quero calcular a altura. Veja, se o perímetro é 18, eu posso concluir que o lado é 6. Então é só aplicar a fórmula. A altura é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Então o lado é 6. 6 raiz de 3 sobre 2. Divide 6 por 2. 3 raiz de 3. Certo? Ok? Ok? Certo? Beleza. Passando para frente. Estou notando agora que tem pouquíssimos alunos daqueles que vinham de Vand, Juruáia, Cabo Verde, São Pedonião fazer aula com o Podemos. Eles não vêm nas aulas que eu estou dando. Complicado. Quando é presencial, vem. Quando é online, as pessoas não acreditam. Olha, a altura de um triângulo equilátero mede 5 raiz de 3. Que é saber o perímetro. Não tem fórmula. Não tem fórmula para achar o perímetro. Mas tem fórmula para achar o lado. A altura é igual a lado raiz de 3 sobre 2. E eu sei que a altura é 5 raiz de 3. Aí vai ter uma equaçãozinha bem simples. Eu posso cortar a raiz de 3 aqui e a raiz de 3 aqui. Então, L é igual a... Como eu estou dividindo o 2, eu passo multiplicando. O lado é 10. Eu não quero o lado. Eu quero o perímetro. Triângulo equilátero tem 3 lados. Então, o perímetro é 30. Tá? Ok? Que merda. Alguma pergunta? Mac. Mac Lanche Feliz. Agora, esse aqui é diferente. Esse aqui eu não tenho fórmula. Porque eu quero saber a altura do triângulo isósceles. Sabendo que os lados congruentes... Congruente é o que tem a mesma medida. Mede 25 cada um. E a base é 14. Eu quero achar a altura desse triângulo equilátero. H. Ora, meus amigos. É só tirar os dados. É só tirar os dados. Triângulos isósceles, a altura também é mediana. Então, aqui mede 7. E eis um triângulo equilátero. Se vocês lembram de ontem, tá? É... 7, 25 e 24 é uma terna pitagórica. Então, é só usar a fórmula H² mais 7² é igual a 25². Ou, lembrar de cor, que tem uma terna pitagórica que é 7, 24, 25. Mas vamos fazer a cota. 625 menos 49 é 576. E a aes quadrada de 576 é 24. Certo? Dá para criar uma fórmula para o triângulo isósceles. Eu nunca vi na vida. Eu nunca fiz isso. Vamos fazer para vocês verem que vocês podem inventar a fórmula de tudo quanto é coisa. E tem gente que inventa a fórmula. Não precisa. Vamos lá. Aqui eu vou chamar esse lado de A de A e aqui de B. Aqui B sobre 2. E H. Eu posso inventar uma fórmula. Eu posso dizer que H² é igual... É mais... B sobre 2 ao quadrado é igual a A². Aí eu invento uma fórmula para calcular a altura. H² é igual a A2 menos B2 sobre 4. H² é igual a 4A2 menos B2 sobre 4. Então H é igual a raiz quadrada... Espera aí. Embaixo dá para tirar a raiz de 4. Raiz quadrada de 4A2 menos B2 sobre 2. É prática essa fórmula? Vocês acham que ela é prática? Imagina, tem que decorar mais ela, né? Mas essa é uma fórmula que eu acabei de inventar que calcula a altura de um triângulo equilátero. Tá? Exósceles, Aless. Ok? Mas você volta, né, Paula? Para a aula daqui a uma hora. Beleza. A aula... A outra aula é 8 horas, né? Essa aula aqui deve ser mais rápida que o normal. Tá? Nas próximas vezes eu vou dar menos curso ao mesmo tempo para não sobrecarregar vocês, tá? Um retângulo que mede 2 cm por 3 cm tem quanto de diagonal? Agora vamos fazer certinho. Vamos pôr 2 e 3 aqui. Eu quero saber quanto que mede a diagonal dele. Ora, aqui também mede 2 aqui, mede 3. As duas diagonais são iguais, né? Tem duas. Pode ser qualquer uma delas. É só aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 4 mais 9. D ao quadrado é igual a 4 mais 9, 13. D é raiz de 13. É muito fácil, né, pessoal? É muito fácil. É mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Certo? Ah, e tem uns alunos que eu queria tanto que viesse nessas aulas, que vinham nas aulas presencial. Eu dei aula há vários anos para ele, mas os caras não veem. É uma teimosia. E um losango? O que é um losango? Um losango é um polígono que tem quatro lados iguais. Isso aqui é um losango. O quadrado também é um losango. Mas nesse losango eu tenho a diagonal maior. Nesse losango eu tenho a diagonal maior, que é isso aqui. Isso aqui é a diagonal maior. Diagonal maior, vou chamar de D maiúsculo. E eu tenho aqui a diagonal menor, que eu vou chamar de D minúsculo. Está certo? Diagonal maior e diagonal menor. O que eu vou fazer agora? Eu vou... Só um minuto, pessoal. Eu preciso ver um negócio aqui que me deixa... Eu lembrei de uma coisa e estou preocupado. Preciso apagar o negócio aqui, porque senão... Bom, a diagonal maior mede 24 e a menor mede 10. Desão e Dzinho, tá? Desão e Dzinho. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Porque as diagonais de um losango, elas são perpendiculares. Qualquer losango, se eu traçar diagonais, elas formam um ângulo de 90 graus. Logo... Logo... Se corta no ponto médio. Então, aqui é 5 e aqui é 12. Então, o lado do losango pode ser calculado pelo teorema de Pitágoras. Lado ao quadrado é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, lado ao quadrado é igual a 25 mais 144. Lado ao quadrado é igual a 169. Então, lado é igual a raiz disso, que é 13. Isso é um triângulo pitagórico famoso. O 5, 12 e 13. 5, 12 e 13 é um triângulo pitagórico. Lembra da terna pitagórica que eu falei na aula passada? 5, 12 e 13 é uma terna pitagórica. Então, lado aqui mede 13. Otávio, também dá para deduzir uma fórmula, não dá? Vamos deduzir? Aqui, então, é metade de uma diagonal. E aqui é metade da outra. Se eu quiser deduzir uma fórmula, olha, L ao quadrado é igual a D sobre 2 ao quadrado, mais D sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado é igual a D2 sobre 4, D2 sobre 4 e D2 sobre 4. Então, L é igual, vamos já pôr direto, raiz quadrada, olha aí. Se eu quiser deduzir uma fórmula, é isso aqui. É útil essa fórmula? Lógico que não, né? Certo? Ok? Otávio? Oi? O senhor pode repetir de novo sobre retas perpendiculares? Posso. O que é uma reta perpendicular? É uma reta que forma 90 graus com a outra. Isso elas são perpendiculares. Perpendicular é uma posição relativa, tá? Quando eu cruzo duas coisas e forma 90. Por exemplo, você tem uma rua, você tem uma esquina, e essa esquina é reta. Essas ruas aqui são perpendiculares. Por quê? Porque no encontro delas você tem um ângulo de 90 graus. Isso chama perpendicular. Em qualquer losango, as diagonais são perpendiculares. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Diagonais do losango. Meu Deus. Diagonais do losango. Vamos lá. Losango. Vamos ver o que tem aqui. Às vezes está mostrando. É, acho que não está mostrando, não. Ah, tá. As diagonais do losango. Olha ali. Em todo o losango, em todo, as diagonais são perpendiculares. O que significa isso, Milena? Forma quatro ângulos de 90 graus. Está vendo esse quadradinho? É o canto da parede, tá? Então, eu posso modificar. Olha, o losango é uma figura de quatro lados iguais. O quadrado, isso aqui é um quadrado. O quadrado é um losango, tá? O quadrado não deixa de ser losango. Então, as diagonais são sempre... Quer dizer, um está grandão ali, mas... Está vendo? Mesmo que eu mexa com ele, olha. As diagonais são sempre perpendiculares. O que é perpendicular? Perpendicular é o que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, perpendicular significa... Se cruza em X. Assim, ó. Certo? Perpendicular. Cruza em ângulo reto. Tá? E as diagonais também, elas se cruzam no meio. Tá? Olha lá. Aqui está provando que é verdade. Está fazendo a prova que isso é verdade. Então, para você ver. Tem tudo. E também dá para fazer o oposto. Se as diagonais forem perpendiculares, ela é losango. Não, isso aqui está errado. Todo paralogramo que tem diagonais perpendiculares é losango. Falso. Todo paralogramo que tem diagonal perpendicular e congruente. Está errado. Vou mandar para ver se o cara sabe. Está errado. Bom. É fácil mostrar que aquele cara está errado. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não é losango. Porque é uma pipa. Tá? As diagonais são perpendiculares. As diagonais da pipa também. Eu falei que tem coisa errada ali no GeoGebra, tá? Olha aqui. As diagonais de losango mede 10 e 24 determinam o perímetro de losango. Não é o mesmo? É o mesmo, ó. A gente já calculou o lado. O lado é 13. Então, o perímetro é 4 vezes 13. Perímetro, 4 vezes 13, 52. Então, veja. Exercício anterior. E 4 vezes 13, 52. Nossa, não sei por que. Me deu saudade de quando eu fazia mestrado em Rio Claro. E ficava na série de janeiro de lá. Ia numa sorveteria que ficava na praça. Aí, à noite, eu ia lá comer, ia na sorveteria. Me deu saudade disso. E ia sozinho, à noite, na sorveteria. Saia do hotel e ia caminhando. Não sei por que. Lembro umas coisas aleatórias. Em Rio Claro, São Paulo. O que será que eu lembrei disso? Nenhuma coisa que eu não... Acho que vai 10 anos que eu lembrar. Olha lá. Olha que legal. Um lado de um losango mede 17. E uma das diagonais tem 30. Determine a outra diagonal. Vamos lá. O lado mede 17. Então, todos os lados medem 17. E uma das diagonais é essa aqui. Eu não sei se a outra é maior. Então, a outra pode ser maior. Se for maior, eu quero saber essa outra. Vou chamar de D minúsculo, mas pode ser que seja D maiúsculo. Não interessa. Ora, meus amigos, aqui mede 15, que é metade de 30. E aqui mede D2. D sobre 2. Então, vamos usar a teoria de Pitágoras. D sobre 2 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, é igual a 17 ao quadrado. D sobre 2, sobre 4, mais 225, é igual a 289. Eu não vou achar o mínimo, não. Eu vou depois multiplicar em cruz. 289 menos 225 é quanto? Quanto que é 89 menos 25? É 64. Então, D2 é igual a 64 vezes 4, 256. Um D é igual a raiz de 256, que é 16. Se quiser achar o mínimo, também dá certo, tá? Certo? É 64, Maiara. Certo? Certo? Mas não estou com saudade de sorvete, nem com vontade de tomar sorvete. Eu estou com saudade da ocasião. Olha. Um trapézio retângulo. Que raio é esse de trapézio retângulo? Seguinte, trapézio é uma figura que tem assim, tem um par de lados paralelos. Acontece que se um dos ângulos dele for reto, eu chamo de trapézio retângulo, tá? Trapézio retângulo é o trapézio que tem um ângulo reto, tá? Então, o trapézio retângulo é esse aqui. Ele tem 15 centímetros de altura e as bases medem 10 e 18. Eu quero saber a medida do lado oblíquo, esse lado aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui é diferente. Eu desenhei de vermelho e vou resolver de azul. Olha, se aqui mede 15, aqui também, né? Olha que besteira. Eu pus que em cima é 18 e embaixo é 10. Não dá, né, meu filho? Aqui não. Aqui é 10, aqui é 18. Então, aqui mede 8. Então, só aplicar. Aqui não é nem proporção, aqui não tem jeito mesmo, tá? Porque a base maior tem que ser maior do que a base menor. Então, x2 é igual a 15 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 8 ao quadrado, 64. Então, x ao quadrado é igual a 289. x é igual a raiz quadrado, 289, 17. Isso aqui é uma outra terna pitagórica, ó. Uma terna pitagórica prima. 8, 15, 17. Ó, cateto, cateto, hipotenusa. A gente já viu a terna pitagórica 3, 4, 5, que é a mais fácil. A gente já viu a 5, 12, 13. E a gente já viu a 7, 24, 25. Se você decorar algumas ternas pitagóricas, ajuda muito. Eu sei essas duas de cor só. Essas aqui é porque eu tô dando aula, então lembra. Tá? Então, é bem interessante. Isso aqui são chamadas de ternas pitagóricas. Se você sabe de cor, 15, 8, você já chora um 17 ali. Vamos ver se tem geogébra de ternas pitagóricas. Eu queria aprender a ter uma conta no geogébra. Se alguém souber, depois me ensina. Terna pitagórica. Um probador de ternas pitagórica. Beleza. Cheirador? Cheirador de ternas pitagóricas. É o cheirador. É um cara narigudo que tá cheirando as ternas pitagóricas. É, isso aqui é um jeito de você gerar a ternas pitagórica. Você tem o A, B e C são ternas pitagóricas. E você jogar números ali. Então, aqui gerou ternas pitagóricas. Ah, inclusive o ano de 2020, ele faz parte de quatro ternas pitagóricas. Olha aí, outra ternas. Ali, você não vai decorar essas, né? Elas são complicadas. Eu sei que você colocar números aqui, você gera a ternas pitagóricas. E o Thiago Labanca descobriu um jeito de gerar a ternas pitagóricas diferente desse. E dá certo, ele conseguiu provar que dá certo. Ah, é cheirador porque tá em espanhol. Ó, ele tá falando da tábua Plínton 322. A tábua Plínton 322, lembra que eu falei dos babilônicos? A cidade de Babilônia, que você já deve ter visto no texto bíblico, que fala do rei Nabucodonosor, ela é uma cidade importante da Mesopotâmia. Lá na Babilônia, tinha uma tábua chamada Plínton 322, que tinha uma lista de ternas pitagóricas. Vou até clicar aqui, ó, pra ver. Vai pra Wikipédia, ou Wikipédia, se você quiser falar em inglês, tá? E ela tá mostrando a tábua. Tá vendo essa tábua Plínton 666? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é os números na escrita cuneiforme. Aqui tem as ternas pitagóricas, olha. Tem três colunas com ternas pitagóricas. Ali. E aqui tem as ternas pitagóricas que tem lá na tabela, tá? Então, isso aqui é de que ano? Isso aqui é de 1800 anos antes de Cristo. Ou seja, há quase 4 mil anos, eles já sabiam o teorema de Pitágoras. E tem gente que não sabe até hoje. Eles já sabiam há 4 mil anos atrás. Eu quero lembrar o jeito que o Thiago gera. Aqui acho que tá mais fácil, porque não é o cheirador, né? O cheirador é meio baixo. Ó, aqui, ó. 3, 4, 5. Ah, se eu for mudando o M, olha. Eu vou achando outras ternas pitagóricas, ó. Ah, aqui não. Aqui é só... Tá vendo? Eu gero um monte de ternas pitagóricas. E tá com defeito esse negócio. Não tem a bolinha de baixo? Se eu tô mudando o M, tá? Então, vocês acham muita coisa no GeoGebra, tá? E você vê, né? Tem gente que fala, aí eu quero aula presencial. Eu quero aula presencial pra quê? Pra ver as menininhas? Pra paquerar os menininhos? Não. Quer aula presencial pra aprender. E não é o que acontece. A galera quer aula presencial pra quê? A galera quer aula presencial pra brincar. Aqui é alguma coisa de terno pitagórico usando plano cartesiano que eu nem sei o que é. Isso aqui tem cara de vetor. E tem número ou número complexo. Eu não sei o que é isso, não. Nunca vi. Então, pela interação humana. Mas online, olha o que eu posso mostrar online. Imagina se eu tivesse que instalar o Datashow. Que trabalhão. E é mais rápido. E outra coisa, você pode escolher o professor. Na sala, você não pode trocar de professor. É importante também, tá? Eu gosto de ver a pessoa cara a cara. Eu gosto de cumprimentar, de sentir, de ver que a pessoa tá rindo da minha piada. Entendeu? Isso é importante também. Se tivesse um Datashow ou uma lousa digital em cada sala, seria uma beleza. Imagine uma lousa digital em cada sala, tá? Uma lousa digital. Eu falando assim no computador e passando a lousa digital. Aí eu podia levantar de vez em quando, conversar. Tem umas aulas minhas gravadas ao vivo. Eu lá falando para os meus alunos. Entendeu? Assiste no meu canal. Professor Otávio Salles Educação. Segue. Curte tudo. Assiste a propaganda do 1, 2, 3 milhas. Tá? Porque eu ganho a licença. Tá? E chama o professor Otávio Salles Educação. Eu vou correndo ali no banheiro. Já volto. Vocês sabem que eu tô rápido. Enquanto isso, vai lá no YouTube e me segue. Tchau. 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 Eu não tenho a minha casa, eu não tenho a porta. Vai, eu tenho a porta. Eu tenho a porta, eu tenho a porta. Ok! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.